Oi gente, vamos começar uma nova série, talvez um novo quadro aqui no canal. Eu vou invadir a minha própria penteadeira e mostrar pra vocês gaveta por gaveta. Eu tô devendo esse vídeo, esses vídeos, faz um tempão. Desde o meu primeiro tour pela penteadeira aqui no QG, eu perguntei se vocês queriam ver em mais detalhes. Gaveta por gaveta, todos os produtos que eu tenho. Então vou fazer isso hoje, começando com a gaveta de preparação de pele. Hidratante, primer, olhinhos, brumas, BB Cream. Já aviso que tá uma bagunça, então eu vou aproveitar pra organizar, fazer uma limpa, tirar algumas coisas e mostrar tudo. Mas assim, tudo mesmo, todos os produtos que eu tenho, o que eu acho que vale a pena, o que eu acho que não vale a pena. Então eu estou animadíssima e bora lá. Mas antes, se inscreve no canal, me ajudem a dar um nome pra essa série Penteadeira Secrets. Gaveta Secrets. Comenta aqui embaixo que eu quero saber muitas ideias de vocês. Deixa o seu like que ajuda demais, compartilha com todo mundo e bora lá. A primeira gaveta é essa daqui. E se você ainda não viu o tour pela penteadeira, vai lá conferir pra você entender como que funciona o esquema aqui. Mas vamos começar. Como vocês podem ver, tá uma bagunça. Nesse canto ficam as brumas e sprays. Então vamos começar. Nesse canto? É. Pra mim é um... tem uma coisa só aí. Era pra ser dividido. Aqui a gente tem um... Um spray da Aspa, que eu usei recentemente no vídeo de produtos que eu nunca usei. Então eu ainda usei muito pouco pra dizer se eu gosto ou não. Temos Fix Plus. Sim, amo. Maravilhoso. Temos também All Nighter da Urban Decay. Esse spray é perfeito pra fixar a maquiagem pra ela durar a noite inteira. Eu amo o Setting Spray da Smashbox. Com certeza esse vai ficar. Eu amo essa aguinha. Temos também a Fixing Mist da Natália Capelo. Tem vídeo aqui, uma marca, uma make com os produtos da Natália. Usei muito pouco, mas o pouco que eu usei eu já gostei. E também temos a Ana Paula Marçal. Super famosa essa bruma. Também vou manter, porque eu quero testar mais. Vocês vão ver que meus produtos raramente tem tampa, gente. Eu perco as tampas. Enfim. Aqui a gente tem uma bruminha da Make Up For Ever, que já tá quase no fim. Ela é bem legal também, mas assim, não é a minha favorita de todas. O que mais? Temos a Fix Matte. Fix Plus Matte da MAC. Eu não amo essa bruma. Fica com um esbranquiçado no rosto bizarro. Eu vou tirar ela. Não vou ficar com ela. Temos aqui Miss Rosé. Eu usei muito pouco. Eu não tenho uma opinião formada sobre. Não sei se eu vou manter ela. Eu não amo bruma com glow assim, sabe? Eu vou manter algumas. Mas não são as minhas favoritas. Então essa aqui vai sair. Temos essa bruma da Natália Capello, que é de melancia. Também usei muito pouco, mas ela é muito cheirosinha. Vai ficar. Essa bruma é baratinha e bem legal. Da Finaceira Severina. Bruma fixadora. Ela é bem legal. Comprei na 25 de março. Temos aqui várias brumas da Bruna Malheiros. Com certeza elas vão ficar. Tem as com brilho. Fix do glow. E tem a Power Fix, que é sem brilho. Talvez eu tire uma com brilho. Só porque tem muitas. Eu vou tirar essa bronze aqui. E vou ficar com a dourada e com a rosê. Gente, filma eu. Vocês vão reparar? Porque eu sou um pouco apegada nas coisas. Vai querer jogar nada. Eu não vou querer tirar nada. Porque eu fico pensando. Ah, mas depois eu produzo conteúdo. Depois eu faço vídeo. Então assim, eu sei que é muita coisa. Eu sei. Ninguém precisa de 30 bruma. Entendeu? Eu sei. Eu sei. Mas, enfim, eu sou apegada. Continuando. Esse sprayzinho aqui da Milani é bem legal. Baratinho também. Vou ficar. Eu adoro a da Klesmi. Makeup Setting Spray. É bem boa. E eu amo também essa daqui. Da Glow Recipe. Que é de melancia. Ai, é uma delicinha. E ela é muito fofa. Vai ficar sim. Chuva de vitaminas. Da Vizela. Bem nova. Bem recente. Vai ficar. Tô gostando muito dela. Temos aqui duas iguais da Ruby Rose. Soft Matte. Eu gosto mais da Glow. Tá em casa. Mas uma vai sair. Porque, né? Não precisamos de duas. Água Thermal da Ruby Rose. Nunca usei, gente. Acho que eu vou... Eu vou me desfazer dela. Porque alguém vai usar melhor. Vai dar mais amor e carinho pra esse produto. Magicamente apareceram mais sprays e brumas. Eu adoro. Essas da The Body Shop. Tem a de menta. E tem a de rosas. São bem legais. Vão ficar. Serosinho que gosto mais. Não pra ter aqui na minha gaveta de maquiagem. Como eu tenho mais em casa, eu vou doar esse daqui. Ah, eu adoro essa da Etude House. Que é uma lâmpada. Olha, dá um leve glowzinho na pele. E a bruma disso aqui é muito boa. Essa daqui é da Three Concept Eyes. Usei bem pouco. Vai ficar. Tem mais essa da Nath Capelo de Coco. Vai ficar sim. Essa daqui da Miss Larry. Não sei. Não sei se eu vou ficar com ela. Vou pensar. Acho que eu tenho outra aqui. Eu tenho essa da Eudora. Que claramente eu nunca usei. Então eu vou tirar. Esse fixador de maquiagem também da Ruby Rose. Vai sair. Eu não gosto muito de fixador assim. Eu gosto mais de aguinha. Sabe? E esse daqui também, acho que eu comprei na 25, talvez. Também vou tirar. Temos da Maybelline. Usei muito pouco. Testarei mais. Temos os lançamentos da Mari Saad. Que eu ainda não usei. Mas são brumas com glow. Então vai ficar que eu quero testar. Essa aqui da Ana Paula Marçal é lindíssima. Mas... Não sai. O meu spray não funciona. Eu não sei se entupiu ali dentro. É mais bonita. Olha que linda. Ó. Eu vou tentar arrumar essa válvula aqui. Porque eu quero muito usar. Eu gosto muito da Chuva de Amor. Da Cat Make. Eu tinha algumas. Eu já tirei. Deixei uma só. É bem boa. Temos aqui esse Primer e Fix da Dylos. Parece um desodorante. É um aerosol. É pra cara? Não. Não é gostoso? É bem cheiroso. Vou ficar... Na verdade... Eu tenho dois. Tem dois? Eu vou ficar com um. Já tá aberto. E vou tirar o outro. Tá acabando. Essa daqui da Catarina Hill eu nunca usei. Que é a Bruma Rosé. Mas eu quero muito fazer uma marca, uma make com Catarina Hill. Então vai ficar. Temos uma marca, uma make também de Vamor. Mas eu vou tirar essa daqui. E temos da La Makeup que eu usei bem pouco. E acho que eu vou dar mais uma chance, experimentar. Temos aqui essa Bruma Dermatológica com Vitamina C. Mas eu vou levar pra casa. Porque eu não quero usar antes da make ou depois da make, sabe? É mais assim, skin care. Então ela vai pra casa comigo. Ficou faltando essa Bruma. Eu gosto muito dessa linha da L'Occitane. Então ela vai ficar. Agora vamos para os hidratantes que ficam aqui nesse cantinho. Que eu gosto de hidratar a pele antes de maquiar. Tá uma bagunça, mas vamos lá. Vou começar com esse aqui da Vizela. Que é o Water Gel. Também é lançamento, mas tô gostando bastante desse hidratante. Tem uma textura bem legal. Vai ficar. Temos L'Occitane dessa mesma linha do spray que eu mostrei pra vocês. É muito bom esse hidratante. Bem levinho. Vai ficar. Esse hidratante da Lancome é maravilhoso. A pele fica incrível. Vai ficar. Eu tô amando o Hidra Booster da Natália Capello. Que é um gelzinho. E absorve muito rápido na pele. Vai ficar. Esse hidratante é tudo da Shiseido. Gente, a textura dele é muito legal. Não é um gel. Eu não sei explicar. Vou levar pra casa. Porque eu quero usar mais ele. Ainda não usei esse hidratante que é um pouco mais potente da Natália Capello. Então vou testar. Apesar de serem iluminadores jelly, eu deixo aqui junto com os hidratantes. Porque eu gosto de passar pré-base. Então vou ficar com os dois BT Glotions. Que eu tenho aqui. Esse Collagen Cream. Eu não sei, gente. Eu só vou ficar com ele. Porque eu quero testar mais. E porque Criolã é uma marca muito boa. Mas não amo assim. Vou usar mais. Eu já usei esses dois hidratantes da Dalla. E gostei bastante dos dois. Inclusive. Então vou ficar com eles. Esse stickzinho é muito legal. É um stick de hidratante. Que eu gosto de passar abaixo dos olhos da Kiko. Mara. Vai ficar. Falando em stick. Tem esse daqui. Que eu não sei de que marca é. Eu comprei em Taiwan. É um stick hidratante. Ainda usei bem pouquinho. Mas quero testar mais. É bem prático. Sabe? Embriolise. Com certeza vai ficar. Eu amo pré-make. Inclusive tenho que usar mais. Ele tá meio esquecido aqui na minha gaveta. Esse aqui da Bioderma, gente. Sério. É tudo. A textura dele é maravilhosa. Amo. Outro que eu amo é esse aqui da Kodaly. Sério. Tem uma textura muito levinha. É um serum hidratante maravilhoso. E ótimo pra peles sensíveis. Strobe Cream. É um hidratante com brilho. Com iluminador. Perfeito. Amo. Da MAC. E outro da MAC que eu amo é o Fast Response. É pra área dos olhos. Maravilhoso. Esse aqui é bem novo. Usei bem pouquinho ainda. Mas é da linha Moisture Surge. Da Clinique que eu amo. Esse é específico pros olhos. Cicaplast. Perfeito. Eu gosto muito de ter aqui. Ou pra passar nos lábios. Ou na lateralzinha do meu olho que fica assado. Ou no rosto inteiro. E isso aqui é um pós-barba. De homens. Nivea Man. Pra pele sensível. É um balme que hidrata muito a pele. Peguei essa dica com a Nique Tutorials. Esse da Guerlain. O Meteorites. Eu confesso que eu amo mais o cheiro dele do que qualquer outra coisa. Eu vou ficar porque assim. É Guerlain. Mas eu não acho assim super incrível. Temos aqui Eudora. Eu gosto muito desse serum preenchedor. É bem levinho e pré-make. Fica bem legal. Dois pros olhos. Florence e Smashbox. Gosto muito dos dois. Esse aqui da Kiko. Nunca usei. Mas eu vou tirar. E Codalie. Dessa linha Vinosource. Maravilhoso. Gui fez uma observação. Não tirei nenhum hidratante. Agora eu tirei um. E faltou, claro, o Nivea da Latinha Azul. Eu sempre tenho aqui. Não tanto pro rosto. Porque ele é muito pesado pra mim. Mas mais pro corpo. Se eu vou fazer alguma foto. E agora vamos para BB e CC Cream. Gente, eu tô deixando o primer que é essa região aqui por último. Porque, meu Deus do céu. Amo Epsol Color. Mas o meu está vencido. Então, tchau. BB Cream da Missha. Gente, eu até gosto. Mas ele fica cinza em mim. Eu não consigo usar por conta disso. Então, bola pra frente. Temos aqui um CC Cream da Smashbox. Confesso que eu não sei se eu já testei. O BB Cream é bem bom. Mas eu vou passar os dois pra frente. Porque eu não uso o CC Cream. Esse aqui eu gosto muito. Não irei passar pra frente. Que é o Effaclare BB Blur. Tenho aqui duas embalagens diferentes, inclusive. Esse eu vou deixar. Esse aqui da Mary Kay eu já testei. Gostei bastante. Mas como eu falei, eu não uso. Então, bola pra frente. Esse aqui da MAC também é ok. Bola pra frente. Esses da Vult, CC Cream. Eu não gostei. Fiz até um vídeo no canal. Deixei aqui pra tentar dar mais uma chance. Mas bola pra frente. Ah, esse aqui da Clinique é muito bom. Eu vou deixar pra tentar dar mais uma chance pra ele. É bem legal. Gosto bastante dele. E outro que vai ficar é o BB Booster da Guerlain. Da Lingerie Depot. Maravilhoso. Achei uma outra cor desse daqui. Vou ficar só com o claro. E vou tirar o outro. E vocês perguntam, Nina, as suas coisas vencem? Claro que vencem, gente. Ó, esses aqui eu vou tirar. Nunca testei. Nunca usei. Vou tirar também o da Natura. É bem, bem levinho. Vou tirar porque eu não uso. Outro aqui da Vult. Está saindo. Esse aqui eu tô curiosa pra testar. Da Dermage. Mas, como eu falei, não é muito minha pegada. Então, sai. Esses da Dalla, eu vou deixar porque dá um blurzinho. Então, eu quero testar mais. Esse aqui da MAC, eu gostei bastante dele. É compacto, tá vendo? Usei bastante. Ele é bem bom. Vou deixar pra terminar. E esse é mais uma correção de cor da MAC, que eu raramente uso. Então, vai sair também. Galera, eu vou tirar aleatoriamente aqui. Vamos lá. Primer Hangover. Gosto muito. Ele é bem hidratante. Da Too Faced. Vai ficar. Este primer, na verdade, é um... É, um primer hidratante com brilhinhos. Com iluminador. Que tem um aplicador muito legal. Da Kiko. Vai ficar com certeza. Achei um outro hidratante iluminador. Da Ana Paula Marçal. Ainda não usei. Mas vai ficar que eu quero testar. Temos aqui esse primer da Essence. Que é mais luminoso. Usei muito pouco. Mas eu gosto muito das coisas da Essence. Então, quero testar mais. Vai ficar. Temos aqui a Tudie House. Eu adoro esse primer. Que dá um blur no rosto. Vai ficar. Esse aqui, gente. Só vai ficar porque eu paguei muito caro nele. Mas eu acho ele bem ok. Nada de especial. Nada de mais. Decepção. Dior. Temos aqui Revlon. Gosto muito deste primer. Photo Ready. Vai ficar. Temos Farsali. Ai, gente. Eu não sou fã de Farsali. Mas vai ficar porque... Eu acho legal pra fazer uns videozinhos. Tem um outro. Já, já eu acho. Vai ficar. Mas... Só porque foi caro mesmo. Esse aqui é muito legal. Da Clio Makeup. É mais legal pelo efeitão dele, sabe? É tipo um booster hidratante. Vai ficar também. Esse aqui vai sair. Não sou muito fã dele. Este é novo. Nunca usei da Kiko. Que é o Smart Drops Detox. Vai ficar. NARS. Esse aqui é de poros. Vai ficar. Tem vários novos. Da Laurinha. Que eu mostrei num vídeo de make com recebidos. Tem muitos e muitos mesmo. E assim... É Laurinha, cara. Eu sou fã da Laurinha. Então eu vou ficar com todos eles. Pra eu testar todos. E depois eu me decido qual que eu gosto. E qual que sai. Achei um mini ringoverzinho. Vai ficar. Tenho muitos boosters e primers da Biang. Sinceramente, eu amo todos eles. Booster, estúdio, primer. Gosto real. Eu vou tirar esse daqui só pela cor. Que não combina com o meu tom de pele. E os outros ficam. Esse primer da Essence é bem legal. Gosto bastante dele. Outro que eu gosto muito. Na mesma pegada. É esse aqui da Vult. Usei muito pouco. Pra ser sincera. Mas vou ficar pra testar mais. Esse olhinho da Smashbox nunca usei. O mesmo pra este da Natura. Mas eu quero muito ficar com eles. Ainda não sei se eu vou ficar ou se eu tiro. Acho que eu vou ficar. Pra não falar que eu não gosto de nenhum da Farsali. Eu gosto desse daqui. Que dá um blur na pele. Adoro. Ana Paula Marçal. Usei esse primer e amei. Minha primeira impressão foi super positiva. Vai ficar com certeza. Esse serums aqui da Ruby Rose. Nunca usei esses três. Então vou tirar. Em compensação, esses dois eu gosto bastante. Especialmente o Magic Fix. Fica. Ah, esse aqui também. Fix and Finish. Também fica. Primers da RK. Tenho aqui um repetido do verdinho. Então vou tirar. E eu tenho um desse em casa. Então vou tirar também. Mas vou deixar o hidratante aqui. Gosto bastante desses três aqui da Cat Make. O No Drill Malhama é o que eu mais curto. Esse aqui é mais um molinho. E esse é um serumzinho também. Bem legal, com bastante brilho. Vão ficar. Falando em olhos, que eu nunca uso. Esse eu comprei da Tarte. Também nunca usei. Mas eu amo a Tarte, cara. Então vou tentar usar. Esse primer matificante da Banila Co. É bem legal. Vou ficar com ele. Eu tenho muitos primers. Primers iguais. Da mesma categoria. Do mesmo estilo. Olha só quantos. Confesso pra vocês que eu gosto de todos eles. E eu não quero me desfazer de nenhum. E agora, mozão? São todos iguais, basicamente. Minha mãe mandou escolher esse daqui. Meu Deus, tudo igual? É. Ah, não, né, meu? Faz um. Vou pensar. Esse aqui é maravilhoso. Ele faz tipo um gripezinho na pele. Pra base fixar. Perfeito. É Smashbox. Que você quer, amores? Eu gosto de todos, gente. De verdade. O que eu mais gosto é esse aqui. Oil e Shine Control. Esse é mais brilhante. Esse aqui é pra poros. E esse aqui é pra cravos. Eu acho que eu vou tirar esse daqui, ó. Tchau. Gosto muito, muito, muito desse aqui da Natura Una. Também é um primer blur. Bem legal. Lancome. Vou tirar, obviamente, porque tá repetido. Eu gosto mais desse aqui, que é um primer siliconado pra poro. Esse é legal também, mas eu gosto mais desse. Mas vai ficar. Falando em Smashbox, esse aqui é bem tiquinho, hidratante. Muito legal. Achei mais esse daqui da Smashbox. Como eles têm uma proposta parecida, eu vou tirar esse. Vou ficar com esse. Esses daqui eu vou tirar, porque eu não tenho nenhum apego. Na verdade, esse aqui está vencido. E esses eu vou doar. Inclusive, os produtos que tiverem novinhos, eu vou colocar nas caixas das secretas da semana. Pra quem não sabe, toda segunda-feira lá no meu Instagram, eu escolho uma pessoa que interagiu muito no Instagram, comentou nas fotos, deixou o like, me mandou o direct. E aí eu mando uma caixinha recheada de presentes. Então passa lá no meu Insta e já me segue. Esse aqui da Becca, não testei o suficiente, então vai ficar. Meteorites da Guerlain. Tem uma relação assim, não sei, com esse primer. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Vai ficar. Esses daqui vão sair, porque não tenho muito apego. Na verdade, eu nunca usei essa aguinha da Simple Organic, né? Mas vou tirar. Payot vai ficar, porque eu quero gravar uma marca, uma make com Payot. Esse aqui da Huda Beauty, acho ok, não acho muito interessante, mas vou ficar com ele. Temos alguns aqui da Benefit, como este Porefessional e este outro Porefessional. Amo! Esse aqui é um primer mais hidratante da Laurinha. Gosto bastante, ele é bem antiguinho, vai ficar. Esse da Too Faced é bem legal. Ele dá um efeito geladinho no rosto e matifica. Olha que lindo esse aqui da Kiko. Ele deixa a pele mega iluminada. Esses produtos são mais de skincare mesmo, da Lancome. Eu vou deixar esse de olhos, porque tem um aplicador geladinho bem legal. E esse outro eu vou levar pra casa. Esse da Nars é bem legal, é um primer mais radiante e tem fator de proteção solar. Aqui atrás eu tô deixando os primers que são hidratantes ou que são nesse formatinho. E aqui eu vou deixar os primers mate. Esse é da Laneige, que eu ganhei, inclusive, lá na Coreia. Ele é verdinho, bom pra cancelar o rosa. Vai ficar que eu quero testar mais. Eu vou dar uma organizada aqui na gaveta, porque agora basicamente só sobrou o primer assim, blur. E eu gosto muito. Então eu vou ficar, tipo, esse da Zanf é bem legal. Esse da Three Concept Eyes é bem legal também. Esse novo da Visela é bem bacana. Ah, isso aqui é um olhinho, que eu também quero testar, da Ana Paula Marçal. Ó, um olhinho, vou deixar aqui junto com os olhos. Temos também Vult, BB Primer, que eu gosto bastante. Ó o da Nars aqui, Pore and Shine. Esse eu ainda não usei, da RK, efeito mate. Ah não, menina, isso aqui é um spray. Isso aqui vai ficar nos sprays. Tem alguns diferentões que eu comprei em viagem pra testar. Vou ficar com eles, porque é legal pra gravar vídeo. Esses dois vão ficar, gosto muito do Davon. E vou testar mais esse aqui da Essence. Esses de potinho vão ficar. O único que eu não gosto daqui é o da Tátia. Ai, gente, paguei tão caro nele. Esse aqui da MAC é bem legal, vai ficar também. Esses dois da Bruna vão ficar, o Detox e o Mermaid. E outros dois parecidos são esses da Quindice. Usei muito pouco esses ainda, mas quero testar mais. Esses sticks, não sou muito fã, não uso muito, então vou tirar. Esse aqui da Criolan, usei muito pouco, então quero testar mais. E esse aqui da Shiseido também. Então ficou assim, gente. Brumas, brumas ali no fundo. Primers hidratantes e serums. Primers matificantes, que a maioria tá bem socado aqui. Hidratantes pro rosto, aqui no cantinho mais um pouco. Olhinhos faciais. BB Creams ali no fundo. E isso aqui foi tudo que eu consegui tirar da minha gaveta. Meu Deus. Apesar dos apesares, foi bastante coisa, vai. Foi bastante coisa. Se tem algum primer, algum hidratante que você quer que eu fale mais, que eu faça uma resenha, que eu mostre em algum vídeo, comenta aqui embaixo pra você. Me conta qual que é o seu primer favorito e por que que é o Hidra Blur dali. Ele não tá aqui porque ele tá em casa. Mas deixa um joinha nesse vídeo. Próxima gaveta é a minha favorita de bases. Então até o próximo vídeo. Um beijo e até mais. Próxima gaveta é a minha favorita de bases.